Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo esse vídeo Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos na BR-364, no estado de Goiás E quero convidar vocês a nos acompanhar em mais esse vídeo, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então galera, tranquilaço, tudo bem com vocês? Obrigado por nos acompanhar mais esse vídeo Desta vez agora um vídeo diretamente no Brasil, né? Estamos no estado de Goiás Estamos indo no sentido Mato Grosso aqui E depois Rondônia, nosso destino final Estamos... Pernoitamos aí atrás na cidade de Jataí É... Goiás, né? E estamos indo agora, neste exato momento, no sentido Mineiros aqui Vamos cruzar depois a fronteira de estado Estamos exatamente a 40 km de Mineiros E depois vamos trocar... Passar para o estado do Mato Grosso E... Sentido Rondonópolis Beleza? Galerinha, deixa eu comentar um negócio com vocês É... Vou falar um pouquinho aí das rodovias Como é que estão para esse lado aqui É... Estado de São Paulo Saímos do estado de São Paulo Estado de São Paulo Ali as rodovias perfeitas, perfeitas Sem comentário, né? Quem roda naquela região de São Paulo Ali qualquer, no interior É sempre... Muito difícil ter rodovias ruins Muito boas O momento que cruzamos A... A... A fronteira de estado Para o Mato Grosso do Sul, na verdade, né? A gente cruzou primeiro o Mato Grosso do Sul É... Começou a complicar Olha a tripidação, galera Começou a complicar Começou a... A ficar ruim as rodovias Muita tripidação Depois... No Mato Grosso do Sul Entramos para o Goiás novamente Né? E as estradas estão bem complicadas, galera As estradas estão bem... 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 Detonadas, vamos dizer assim, né? Estragadas Muito trecho ruim Tá certo que nessa região Roda muito bitrem Rodotrem, né? Isso acaba estragando as estradas também Mas... Dá pra ver que tem muito pouca manutenção Essas rodovias Rodovias simples, né? É... Então tá bem complicadinho de andar pra cá Bem... 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 Bem difícil A gente tem que... A gente tá acostumado A gente tá acostumado a andar ali naquela região do Chile Da Argentina Ali que tem rodovias ótimas, né? São Paulo também Não podemos falar que o Brasil também é totalmente ruim Que não é A Argentina é um trecho principalmente da 101 Sul É... Rodovia muito boa também Né? Rodovias ótimas Tem muita rodovia boa Mas pra esse lado aqui Dá pra contar nos dedos a... Os trechos que estão bons É muito difícil A maioria É... Trechos aí com... Sem recapamento Quando tem aqueles buracos tapados Com... Com um pouquinho de asfalto ali Que também já viram um buraco novamente É... É bem complicado essa região Então galera Deixa eu comentar com vocês Estamos... É... Descarreguei em Budazartes, São Paulo De Budazartes fui pra... Pra filiar o vazio É... Em Itupéba, São Paulo Né? Fizemos uma manutenção Uma pequena manutenção De dar o problema Nas baterias do caminhão Trocamos as baterias Arrumamos algumas coisinhas Da elétrica do caminhão E... E fomos pra... Para Piracicaba Fazer o carregamento Chegamos... No dia à noite lá Na madrugada carregamos E... Já tivemos que sair na madrugada mesmo Porque... Não poderia pernoitar lá Dentro da empresa, né? E... Aí fomos pra um posto Descansamos um pouco E seguimos viagem Né? Rodei até o Mato Grosso do Sul Primeiro dia É... De lá... Rodamos... Mais um dia Até Goiás Que aqui já... Já tá aí Onde eu acabei ficando Foi essa noite passada E hoje vamos rodar mais um pouco aí Fazer um abastecimento em Rondonópolis É a nossa... A nossa meta aí Abastecimento em Rondonópolis E... E depois dá esse segmento aí Vamos ver até onde a gente consegue ir, né? A gente tá rodando em torno de 700km por dia Né? Essa é a nossa meta aí pra... Pra poder chegar no tempo hábil aí Da carga Aí como vocês estão vendo É muito... Aqui não é bitrem Mas lá atrás lá vem bastante bitrem Muito... Aqui é bitrem sim, ó Muito... Muito caminhão Que carrega grão, né? Essa região aqui é uma região muito forte aí no grão Então... O pessoal do Mato Grosso Que vem do Mato Grosso também Com soja E outros grãos Geralmente cruzam por aqui Pra ir sentido... São Paulo, vamos dizer assim Minas, né? Muito bitrem e rodotrem, galera Então as estradas também estão um pouco detonadas por causa disso Mas, portanto Não é só isso, né? Não tem uma manutenção preventiva aí das rodovias E acaba ficando nesse estado aí Então nosso primeiro vídeo No estado de Goiás Nosso primeiro vídeo? Acho que sim Não lembro de ter feito um vídeo em Goiás aí No estado de Goiás Não, acho que não fiz, não Enfim Então... Acredito que seja o nosso primeiro vídeo no Goiás Né? Pegamos bem o interior Rodovia BR364 Né? Logo à frente aí Temos a cidade de Mineiros Cidade de Mineiros aí É... Mineiros que é do estado de Goiás, né? Minas deveria ser em Minas Mas é isso aí, galera Já as paisagens aqui muito lindas Eu sou um admirador da natureza Tô sempre prestando muita atenção nisso, né? E... E é isso aí Queria mandar um abraço especial aí Ao Grupo Fronteira Sul GFS Né? Galera aí que nos acompanha Nossos parceiros lá da fronteira Uruguai Né? E não só da fronteira Uruguai Que hoje GFS tá cresceu um pouquinho Tem gente de todo lado do Brasil aí Né? Então... Um grande abraço pra essa galera Na verdade um grande abraço aí pra todo... Todos meus conterrâneos de Santa Vitória do Palmar Rio Grande do Sul Cidade do Chuí também Um grande abraço pra toda aquela galera lá Né? Empresa Fazer parte também do escritório Administrativo e tudo mais Mecânica, enfim E é isso aí Um grande abraço pra você Você especial que tá assistindo esse vídeo agora Inscrito, não inscrito Grande abraço pra você Né? É... Se você está chegando agora Seja bem-vindo ao nosso canal Né? Que... Espero que esteja gostando Né? Os vídeos aí no Brasil Muita gente faz Esse aqui é só mais um Mas eu sei que no Mercosul Não é muita gente que tem feito, né? Então... Nossos vídeos A maioria dos vídeos que são mais visualizados Geralmente são os do Mercosul Né? Os vídeos do Chile aí Nos últimos tempos tem... Tem sido sucesso aí na... No YouTube aí Nosso canal é pequeno Não tem tanta visualização Mas os vídeos do Mercosul Principalmente do Chile, Argentina São os vídeos... E Uruguai também, né? São os vídeos que estão... Que estão sempre... É... Aparecendo mais Então... Você que chegou agora Que não é inscrito no canal Convido você A dar o seu... Joinha Ou seja, o seu like Né? Você que está chegando agora Não é inscrito ainda Inscreva-se no canal Convido você a inscrever Clica ali do ladinho Daquele sininho Clica no sininho Toda vez que a gente fizer um vídeo novo Você vai ser notificado Você vai estar sabendo por onde a gente anda O que a gente está fazendo Né? Entre um vídeo e outro Faça uma live E... Até pra você saber em tempo real Onde a gente anda O que a gente está fazendo Você também que gosta de... De acompanhar as redes sociais No Facebook Tem a página do Jardim 566 Convido você a inscrever-se Né? É... No Instagram também tem o Jardim 566 É só colocar o Jardim 566 Pra aparecer a gente lá Né? Então são as redes sociais Que a gente posta alguma coisa Alguma foto Novidades, enfim É... Dá uma trepidação aqui, galera Minha latinha aqui Minhas coisas ficam batendo Né? Então mandar um abraço também Aos inscritos Aqueles que vêm nos acompanhando Sempre Todo vídeo que a gente faz Está lá Né? Deixando seu recado Comentando Então Meu muito obrigado Deus abençoe sempre a vocês Que vocês estejam sempre Sendo abençoados por Deus E que continue aí A nos acompanhar nos vídeos Beleza? E é isso aí, galera Então No decorrer da viagem Aí vou fazendo mais vídeos Pra vocês Tá? Esse vídeo aí já está em Em torno de 10 minutos 10 minutos e pouco É... Queria agradecer Fortemente a todos Então Que Deus esteja abençoando A cada um Na sua casa No seu lado A sua boleia Você que é caminhoneiro No seu trabalho Então É isso aí, galera Estão comentando um pouquinho Da BR-364 Esse trecho Que é um trechinho Que está meio complicado Um pouquinho complicado Mas dá pra rodar bem Tá bom? Muito obrigado Deus abençoe a cada um Na sua casa E Fui Tchau Tchau